É isso aí rapaziada da internet que acompanha o trabalho aí, Emerson Braza novamente na hora aí, beleza rapaziada? Estou grão em conjunto com meu parceiro Chocolate, agora é Choco Black, a gente também gravou meu CD, a gente gravou uma música no estúdio, a produção do Christian Dmitry que está atrás da câmera aí, ele fez a participação lá né, queria agradecer rapaziada pessoalmente, e eu que agradeço. Então estamos juntos sempre. E atualmente ele está tocando a banda do Perkins aí, fazendo a banda lá, só assistir o DVD e o celular tocando aqui, adquirir uma cuica aqui na loja Emerson Braza Music.com.br É, essa é da boa, eu aconselho, pode comprar aqui essa é da boa, valeu rapaziada. Só acompanha o trabalho dele menino aí que é bom hein rapaziada, valeu valeu.